Não sabes, Tricana linda, porque chora quando canta o roxo no choupal. É porque ele chora ainda, pela rainha mais santa das santas do calo. É porque ele chora ainda, pela rainha mais santa das santas de Portugal. A rainha que mais reinou nos corações da pobreza, de que no falso pôs o passo. Milagreira, um português, que no seu algo regaço, pão em rosas transformou. Milagreira, um português, que no seu algo regaço, pão em rosas transformou. Milagreira, um português, que no seu algo regaço, pão em rosas transformou. Milagreira, um português, que no seu algo regaço, pão em rosas transformou. Milagreira, um português, que no seu algo regaço, pão em rosas transformou. Se eu não deras famosas, fosse esquecido a finar. Outro milagre faria de nunca mais haver rosas nos jardins de Portugal. Outro milagre faria de nunca mais haver rosas nos jardins de Portugal.